Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui algumas fotos lá do Burger King do Bob Esponja Que pra quem não sabe, tá todo decorado lá do Bob Esponja e eu fui Então vai tá aparecendo bastante foto aí do rolê E bom, vocês podem até perceber que vai ter um monte de foto do Manel Porque eu não gosto muito de tirar foto, pessoal E pra vocês conseguirem ver, né, as coisas lá, eu fiz as fotos do Manel mesmo Então, bora lá pro vídeo E aí 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 E aí